Olha aqui, na Clínica Odontológica Zambon, tanto o doutor Renato, a doutora Daniela, toda a equipe estão sempre buscando tecnologia, estão sempre indo em congressos, palestras e agora vai ter mais um congresso, que você tá me falando que é no Brasil, mas ele acaba sendo internacional, né doutor? Sim, sim. Agora é de 25 a 28 de janeiro, né? Toda a comunidade odontológica, tanto nacional quanto internacional, tem os olhos voltados aí pra São Paulo, né? Onde acontece a edição do CIOSP, do Congresso Internacional de Odontologia de São Paulo, aonde mais de 300 expositores, na maioria internacionais, vão estar trazendo tudo que tem de melhor, de inovação pra odontologia, né? Resultado de pesquisas dos anos passados e nós vamos juntamente com a nossa equipe pra lá, pra tentar trazer pros pacientes o que a gente pode adquirir de conhecimento, renovar conceitos, pra tentar trazer cada dia a mais uma odontologia de qualidade para o nosso cliente aqui do consultório, né? Lembrando que o Congresso, ele sempre aborda como tema fundamental a prevenção, que a prevenção na odontologia é a base de tudo, porque todas as técnicas curativas que a gente faz no consultório está baseada na prevenção. prevenir é muito mais barato que curar, né? Então, de uma forma geral, a gente volta os olhos pra tudo que tem de tecnologia, sem esquecer as bases, que a prevenção é a base da odontologia. É quando a gente explica pro paciente a melhor técnica de higienização, é quando a gente indica pro paciente o uso do fio dental, é quando a gente fica em cima do cliente pra que não ocorram lesões de cárie, é quando a gente monitora esse paciente, geralmente ele começa com a gente desde criança, né? Desde pequenininho, e aí a gente já tá assim, aqui no consultório, a gente já tá tratando da terceira geração de algumas famílias, né? E isso engrandece, né? Porque mostra a fidelização do cliente, a credibilidade, e mostra que o que a gente indica nos aspectos preventivos, o cliente segue, né? E quando você alia tudo isso em busca também de novas tecnologias e novos conhecimentos, o resultado realmente é muito bom. Sim, com certeza, tá vendo? Só, gente, que bacana! Então, olha, a gente vai deixar pra você os endereços aqui, pra você que de repente, né, tá começando o ano, fazer uma avaliação, conversar aqui com o doutor Renato, com a doutora Daniela, pra que realmente continue aí que a visita ao dentista é uma das formas de prevenção, né? Com certeza, né? Vamos deixar endereço e telefone, então. Sim, sim, olha, nós estamos localizados no consultório do centro, na Rua Voluntários de Piracicaba, 277 Esquina Coavergueiro, e na nossa unidade lá de Santa Terezinha, na Virgílio da Silva Fagundes, 910. Vocês podem nos acompanhar pelo Facebook e pelo Instagram, e os números de WhatsApp aparecem aí pra vocês, podem entrar em contato com a nossa equipe. Vamos receber vocês sempre com o maior prazer possível, tentando atender da melhor forma, com os melhores conhecimentos, enfocando a prevenção, pra que o resultado final seja o esperado, que atenda a expectativa de todos os nossos clientes. Com certeza, doutor. Muito obrigada e até o próximo. Eu que agradeço, até a próxima vez.